Valeu, valeu, meu irmão. A gente chegou, a gente chegou. Esse daí é o Eliakim Petros. Contrata esse moço, ajuda ele. Agora tem fralda. Compartilha aí que agora tem fralda. Tem leite pra comprar. Tem roupinha. Tem a casa pra imobiliar. A criancinha, amém? Ajuda ele em nome de Jesus. Toma o jogo.